Oi gente, tudo bem? Eu sou Rafael Moreno e esse é mais um vídeo aqui no canal Eu sei que vocês não estão me reconhecendo porque eu estou linda, eu estou mais linda, não estou gente Estou mais linda, estou mais bela, olha a beleza do Egipto, tá bebê? E se você não me conhece ainda, você é novo aqui, seja bem-vindo Tem muito tempo que eu não posto vídeo, mas o vídeo de hoje eu vim ensinar a vocês como eu edito minhas fotos Eu postei lá no Instagram, se você não me segue no Instagram, meu amor, você está perdendo tempo Porque lá, ó, coisa só boa Eu vou estar deixando ele aqui, tá? Vai estar aparecendo aqui no meu Instagram Pra você ir lá me seguir, é arroba Rafael com dois L M zero Bem fácil, bem prático pra você decorar, tá bom? O vídeo de hoje vai ser como eu edito minhas fotos E a primeira coisa, gente, eu vou dar uma dica pra vocês, pra vocês terem a foto, ó, babadeira, tá bom? A primeira coisa, gente, quando você for tirar uma foto, é você ter um celular que tenha uma boa qualidade No caso, o meu celular é o J7 Prime E eu tiro minhas fotos com ele mesmo Mas eu, antes de tirar a foto, eu limpo a tela com um paninho Pra ser aqueles paninhos de óculos, eu uso o meu paninho de óculos Porque eu não limpo o meu óculos com o meu paninho de óculos E aí eu limpo a câmera com esse paninho pra depois eu tirar a foto, tá bom? Aí você tem um lugar com luz, com uma luz boa, tá bom? Eu tiro aqui no meu quarto, fica uma bosta Mas se você tiver, assim, tempo pra tirar em outro lugar, você tira e vai ficar babadeira a sua foto Pra esse vídeo aqui você só vai precisar de duas coisas Bem básiquinha Um aplicativo Que eu vou colocar o nome aqui Vai aparecer aqui Porque eu esqueci o nome agora Mas você vai precisar desse aplicativo aqui que você encontra na Play Store E eu acho que ele é tanto pra Android como pra IOS IOS Pra iPhone, esses outros celulares, tá entendendo? Você vai precisar também do link que eu vou deixar aqui embaixo Despossibilizar Como é que fala esse nome, gente? Eu não sei falar Mas eu vou deixar o link aqui pra vocês irem lá E o que você vai fazer? Você vai entrar nesse link Você vai baixar os presets Eu acho que é assim que se fala, presets Que é efeitos que são feitos, meu amor Efeito que, ó Babadeiro que vocês vão arrasar na sua foto Eu não edito Eu não tenho aquele trabalho todo de editar Eu só vou lá Tiro minha foto Vou lá no aplicativo Posso Coloco minha foto no aplicativo E coisa Eu vou ensinar tudo pra vocês agora Então Vamos pro tutorial De como aprender A editar a sua foto Babadeira Com os presets Mais legais Que você pode ter, tá bom? Vamos lá, galera Linda Vocês vão entrar no link Que eu estou disponibilizando Ai, gente Eu não sei falar esse nome Disponibilizando Ai na descrição Que é esse daqui, ó Gente Babadeiro, tá? E vocês vão procurar os presets Tem vários presets aqui, ó Vários, tá? Vários, vários, vários E vocês vão escolher um Que é porque passou demais Eu vou vir pra esse último aqui Que eu ainda não baixei ele Aí você vai vir aqui, ó Em download Celular, tá bom? Esse daqui Download e celular Aí vai encaminhar para essa aba aqui E aí você espera Tá abrindo o documento Aí vai abrir aqui Depois que você abrir Você vai dar esses três pontinhos aqui Tá vendo? Mais opções Você vai apertar E vai apertar em download Você vai esperar carregar, ó Está baixando, no caso E aí você vai esperar Eu vou dar uma pausa Pra ver, né? Ah, já baixou, gente Não vai nem apertar Aí você vai apertar nele E ele tá aqui, ó Eu já baixei vários Japão, Austrália, Inglaterra Tã, 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 tã Aí depois que você baixou Você vai voltar tudo E vai entrar no aplicativo Que é o Ligtron Acho que é isso que se fala Vai tá aí na descrição O nome do aplicativo Que é esse Adobe Photoshop Ok? Depois que você entrou Você vai apertar nessa fotinho aqui Que tem aqui embaixo, ó Vai apertar nele Apertar em hora Porque em hora É a hora que baixa Se eu não me engano Ele está aqui Você vai adicionar ele Depois que você adicionar Você vai procurar É esse Nigéria Você vai apertar nesses três pontinhos Que tem aqui, ó E vai apertar em Criar Pré-definição Aqui você vai colocar O nome Era Nigéria Que tem lá, né Nigéria Eu botei Nigéria Nigéria E aí você vai adicionar Depois que você adicionou Pronto Ele já vai tá pra aqui, ó Pré-definições E você vai procurar ele Aí eu Deixa eu ver se ele tá aqui mesmo Aqui, ó Ele O efeito dele É esse efeito aí Agora eu vou voltar Vou pegar a foto Que eu quero editar Eu vou olhar uma foto Que não esteja editada Aqui, gente Acho que essa aqui Não tá editada E aí você vai olhar, gente Você baixa vários Pre-sets Por quê? Porque é ótimo Porque aí Quando um não der certo O outro dá Talvez não fique legal Aqui, ó Tá vendo? Não ficou legal Por quê? Porque não tá no tom Da minha foto Mas aqui eu tenho Outros pre-sets Que pode ser que fique boa Que pode ser que fique legal E aí é só você procurar E arrasar Nas suas fotos, gente É isso aí, tá bom? Aqui eu tenho vários pre-sets, gente Bom, gente E depois que você arrasar Fazendo essa sua edição maravilhosa Você vai postar Sua foto linda e bela No Instagram, tá bom? Arrasando com a cara dos inimigos Arrasando com tudo Bom, gente Também tem pre-sets pago Eu não uso esses pre-sets pago Por quê? Porque eu sou R de rico, tá, bebê? Eu sou R de rico Mas o meu R de rico É só pra comprar comida Então eu uso o meu P de podre Pra comprar Usar de graça Porque eu não vou estar Graçando dinheiro Com uma coisa que pode ter de graça Ótimo também A edição é maravilhoso Eu edito e posto lá Porque, ó Fica babadeira Tá? Então, gente Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Você já vai se inscrever No canal, tá, meu filho Já vai deixar o seu like aí Porque, né Porque você vai deixar Porque você quer E é isso Eu agradeço Por a sua intenção De ter assistido esse vídeo Um beijo Se inscreve no meu canal Tá bom? De novo É isso aí Tchau Vocês estão esperando o quê? Tchau Eu disse Tchau Tchau